Ciro, nós estamos no Brasil no meio de uma discussão com projetos de lei para a proteção de dados e privacidade das pessoas. Como pensar num projeto que atenda tanto as necessidades de você inibir ou o mau uso do tratamento de dados das grandes empresas e não inviabilizar os negócios dos pequenos provedores, das pequenas empresas e das médias empresas? Acho que a palavra que tem que estar em mente nesse momento é equilíbrio. O projeto de lei, a todo momento em que se discute, é muito natural que nós pensemos em grandes corporações e empresas de internet, mas ele se aplica também ao pequeno empreendedor, à pequena empresa. É muito importante a proteção de dados, é um aspecto relevante da privacidade, é muito importante a reparação integral de danos que sejam causados pelo uso indevido de dados. Esses são pontos com os quais o legislador não pode transigir. Mas também é muito importante que se preserve o equilíbrio para que a nova lei assegure desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico. Então, alguns pontos precisam de aprimoramento nesses projetos de lei que são excelentes iniciativas, para que esse equilíbrio seja atingido de forma mais clara e que o projeto seja efetivamente favorável a todas as partes envolvidas, porque é isso que a sociedade busca. Nós não queremos um projeto de lei que não possa ser cumprido, que seja uma lei que não pega. Nós queremos um projeto de lei que seja bom para todos. Então, eu diria que nesse momento do processo legislativo é muito importante equilíbrio e acho que a comunidade jurídica tem um papel fundamental nesse momento de participar com o legislativo das discussões, trazendo ideias, trazendo experiências estrangeiras que deram certo, para que a gente tenha uma lei de proteção de dados efetiva e realmente favorável a todos os agentes. Dentro disso, a lei aprovada na União Europeia pode ser um exemplo? Pode em diversos aspectos. Você tem, por exemplo, no GDPR, a previsão do princípio da accountability, que é uma forma muito interessante de se incentivar o cumprimento da lei. Então, você estabelece que aqueles agentes que realizam o tratamento de dados podem ter normas internas, políticas internas e práticas corporativas consolidadas destinadas a dar cumprimento àquilo que a lei diz no que toca à proteção de dados. Isso pode ser feito, inclusive, por meio da ação de terceiros qualificados que vão avaliar se essas condutas estão de acordo da lei e o que as empresas ganham com isso. Além de ter uma garantia de que elas estão cumprindo a lei, o que, obviamente, favorece o próprio titular de dados, em alguns países, como a gente vê, por exemplo, aqui na América Latina, México, Colômbia, esse princípio da accountability tem sido usado como incentivo ao cumprimento da lei para otorgar aos agentes que cumprem as normas de proteção de dados algumas vantagens, alguns benefícios. Por exemplo, uma presunção de que ele cumpre as regras para transferência internacional de dados ou um elemento a ser considerado no momento de se avaliar qual sanção deve ser aplicada por uma eventual violação. Então, são benefícios jurídicos que se cria com o propósito de incentivar o cumprimento da lei. Essa é uma experiência estrangeira muito boa e que deveria ser incorporada com mais efetividade nos projetos de lei em andamento no Brasil. Com relação a esses dois principais projetos de leis que estão em andamento no Brasil, quais são os pontos de atenção que todos devem se observar nesse momento de discussão? Olha, são muitos pontos, mas eu destacaria dois. A questão do consentimento, é preciso eliminar algumas antinomias internas que existem nos projetos, é preciso deixar mais claro o consentimento exigido, evitar a repetição de termos desnecessários que já estão no conceito. Eu acho que o consentimento tem que ser usado de uma forma que seja favorável ao usuário, ao titular dos dados. Consentimento não pode significar empecilho ao uso de um serviço. E um segundo ponto que eu acho bastante relevante é a questão da responsabilidade. É fundamental que se assegure a responsabilidade integral dos titulares de dados em caso de danos, mas também é fundamental para o bem da segurança jurídica, que o regime de responsabilidade esteja muito bem delineado, e acima de tudo, que se estabeleça qual regime vai prevalecer e ser aplicado em determinadas circunstâncias. Dois exemplos. A questão de código de defesa do consumidor. Uma violação de dados que decorra de um defeito do serviço. Vai aplicar a nova lei ou vai aplicar o código do consumidor? Isso tem que estar muito claro na nova lei. Isso é fundamental. O mesmo exemplo eu uso para citar a questão do consentimento. Num serviço de internet, vai-se aplicar a nova lei de proteção de dados ou vai-se aplicar o consentimento do marco civil? Isso também precisa estar muito claro na nova lei. Seja para revogar, seja para alterar, ou seja para estabelecer qual das normas se aplica a cada caso. Isso é fundamental e é um ponto que não pode continuar do jeito que está nos projetos de lei. É preciso que fique claro. Nas discussões sobre privacidade, tratamento de dados, big data, quando a gente vai, quando se conversa com uma grande parte da população, não me parece que as pessoas têm essa consciência. Então, elas abrem mão de uma série de dados, de uma série de privacidades para ter acesso ao Facebook, para ter uma conta no Gmail, para baixar diversos aplicativos. Que estágio a gente está hoje? É preciso educar a população, principalmente uma geração mais jovem, que o conceito de privacidade, o conceito de proteção de dados pode ser diferente da geração mais velha? Eu acho que existem alguns aspectos importantes nessa discussão. Um deles é exatamente esse da geração. A valoração que o cidadão dá aos seus dados pessoais. Isso tem que ser levado em consideração. Mas também não acho que o Estado deva pegar na mão do indivíduo e puxá-lo. Eu acho que o Estado tem que dar ferramentas para o indivíduo exercer o seu direito. Eu acho que é interesse de cada cidadão saber qual é o seu direito e saber exercê-lo. Sem dúvida, políticas de divulgação, informação, campanhas que venham a divulgar esses novos dados são interessantes. Eu acho que a própria aprovação da lei, quando ocorrer, vai gerar uma discussão na imprensa, na sociedade, e o cidadão vai ficar mais informado e vai poder optar entre buscar exercer os seus direitos na forma que a lei assegura ou não. É uma decisão pessoal de cada um. O que eu acho importante é que o Estado não force o indivíduo a se posicionar contra prestadores de serviço. A questão dos dados é muito relevante. Os dados são aspectos fundamentais da privacidade, mas nós temos que ter consciência de que, para uma série de serviços que são utilizados sem pagamento, sem contrapartida financeira, os dados funcionam como moeda de troca. Não acho que isso seja algo extremamente grave, porque não é uma prática ilícita, é uma prática totalmente ilícita, mas cabe ao cidadão definir, decidir, de acordo com a sua vontade, se quer isso ou não. Nesse ponto, eu acho que o cidadão precisa ser bem informado para exercer livremente o seu direito de querer ou não compartilhar seus dados para alguma outra finalidade que o serviço exija. E aí Obrigado.